Olá pessoal, Silvinha, assessora de vários participantes de reality show, postou um vídeo em nossas redes sociais falando que na verdade o ex-afazenda 13, Victor, está totalmente enfeitiçado e por isso ele traiu a esposa e que na verdade ela acredita que eles vão voltar de novo e reatar o casamento com a Renata. Antes de tudo eu já quero pedir para você que está assistindo deixar um joinha que é muito importante. É incrível, mas à noite eu recebo uma oração que se chama Pastora G quem me acompanha vê eu orando de manhã de vez em quando com a Pastora G até eu coloco o áudio dela, né? O que que acontece? Na revelação que ela fez, ela falou que Deus vai restaurar o casamento do Victor e da Renata, gente, vamos continuar orando, não vamos parar porque ele está, a pastora falou uma palavra que eu achei lindo Deus revelou para G que ele está enfeitiçado, ele está cego, entendeu? Ele ficou 40 dias com uma pomba gíria que faz meiguinha, amorzinho Então, gente, vamos orar, é só isso que eu peço, vamos orar Ela ama ele, a família é linda, a gente quer essa família de volta, não quer? Eu quero, entendeu? Porque eu sei o sofrimento que a Renata tem e ela ama ele ainda e Deus está restaurando o coraçãozinho do Victor porque o Victor, ele é do bem, ele tem o elo com Deus, entendeu? Só que ele está enfeitiçado, gente Então, é só isso que eu vim falar, tá? Vamos orar, orar de joelho de verdade, tá? Como ele falou ontem no ônibus, eu vi isso, eu achei tão bonitinho Eu estou de joelho, então meu irmão fala Quem joelha no chão, Deus limpa Então, vai dar certo Ele vai limpar os olhos Deus está limpando cada oração que ele fala com Deus Deus está pondo coisas no coraçãozinho dele Então, vai dar certo Eu estou de joelho, eu te Richard